Acaba de sair uma revelação 7h30 da noite, horário de Brasília Forte abalo na vida política do Brasil Presidente Michel Temer foi gravado Um gravador escondido Terremoto político Uma notícia bombástica É a queda da república Uma mudança total no Brasil O colunista Lauro Jardim Indicada pelo jornal O Globo Nela, Joesley Batista Conta ao ex, ao ex, ao ex, ao presidente Michel Temer Vagamentos Compra do silêncio Ex-deputado Eduardo Cunha Michel Temer disse Abre aspas Tem que manter isso, viu? 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 A gente ainda precisa ver como é essa gravação Tudo bem, Eduardo? Tem que manter isso, viu? Viverta! Viverta! Ele está decidindo se vai ou não fazer um pronunciamento oficial a toda a nação Ainda hoje Tudo bem? Desde logo ressalto Que só falo agora Que os fatos se deram ontem Porque eu tentei conhecer E que tive conhecimento desse fato Nessa conversa pedida pelo empresário Em nenhum momento Autorizei que pagassem a quem quer que seja Não comprei o silêncio de ninguém Não renunciarei Não renunciarei Repito Não renunciarei Não renunciarei Para os moleques Para os moleques Eu vou deixar ihrejer Joining Pra os moleques A qualquer casa A ficha está caindo cada vez mais, porque não existe PMDB, PSDB, PT. Existem eles contra nós. O Brasil vai ficar livre de fracos depois que toda essa coisa vai parar na cadeia. Vermelho, azul, coxinha, mortadela, tem que acabar isso aí. Tem que ser pelo Brasil mesmo. É o domínio pelo poder econômico, é simples assim. E não adianta, quem é o dono, quem comprou é que manda, é que dá as regras. Então, empresas influenciam economias, influencia política, política é reflexo, vamos dizer, da sociedade como um todo. Então...